Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eble e o Boboiz! Fala galera, tudo bem? E hoje, pai, a gente tá aqui no jogo Spider! É, hoje nós estamos jogando Spider e tá bem... Assustador! Tá bem assustador mesmo! Ai meu Deus do céu, eu virei um novelo! Aranha fresco, crochê do pai! Meu Deus do céu! Pra onde que eu vou, cara? Ah, eu não sei não! Hoje é o Boboiz Gamer! É, hoje o pai que tá jogando, gente! Ai Jesus! Eu só tô olhando ali, jogar e tá muito engraçado! Hoje você é o... Comentarista! Comentarista! Vai acompanhar com toda emoção, então! Emoção, né? Ai meu Deus do céu! Ai, socorro! O filho não tá fazendo nada! Não tô vendo coisa nenhuma! O pai não sabe o que que é pra fazer no jogo! Meu Deus do céu! Eu só deixei ele jogar ali e daí eu falei... Cadê a aranha? A aranha sumiu! Ai meu Deus do céu! Eu vou sumir daqui, meu! Eu vou sumir daqui! Essa mãozinha é pra abrir, né? É, ó... O dedo! O dedinho! O dedo! Nossa, mexe em mim! Cutucar a cara dessa aranha! Vem aqui, aranha! Vem aqui que agora eu vou cutucar a tua cara! Se eu fosse você, eu não faria isso não! Vou cutucar a cara dessa aranha! Sério? Claro que não, né? Ah tá! O piá morreu! Quer dizer, ele caiu, né? Eu tô quase morrendo já! Eu tô morrendo de medo! Ai, aranha tá ali, matando outro cara! Meu Deus, eu vou pra cá! Eu vi a aranha matando outro cara! E ela vai querer matar eu! Foge! Corre, pelo amor! Ai! São Cristóvão! Eu não entendia nada! Eu também não! É, às vezes quando a gente fica nervoso, a gente faz isso, meu pai! Espero que seja tranquilo, é normal! Agora... Eu vou me esconder... É, na verdade você precisa achar chaves pra ajudar teus amigos! E pra você subir! Fugir! Eu falei subir! Mas é fugir, tá gente? Eu achei uma chave azul! É! Tá bom! Quer subir lá em cima, pai? Pra ver? Hum! Ó, tem mais... Sobe lá em cima, aranha tá vindo, pai! Aranha tá vindo! Como é que sobe? Isso aí! Ai, meu Deus! É só ir na escada! Ai, meu Deus! Eu tô com medo! Eu tô com muito medo! Pega a chave verde! Eu tô com muito medo! Né... Peguei a chave verde! Ela vem aqui em cima? Vem! Sério? Sim! Se eu faço pra você, eu deixei pra ele aqui... Ai, meu Deus! Como é que eu faço pra sair pra daqui? É, tem que ir no buraco ali! Pula! Parlour! 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 Parlour que o Spider! Cadê? Ai, ai! Vai lá fora, pai! Ai, é o novelo! Novelo não é? Teia? Teia pra virar crochê! É, novelo! Meu Deus, cara! Nunca fiquei tão assustado! Vamos lá fora! Isso é bom! Vamos lá! É engraçado! Olha uma menininha! Acabou de chegar no jogo! E seja à vontade! Vai aí! Explore o mapa! Se é a primeira vez! Parabéns! Cuidado pra não virar... Crochê! Crochê! Ou com papada aranha ali! Que aranha... Olha, é outra jogadora! Nossa, gente! Esse jogo é bem famoso, hein? Porque o jogo é muito famoso, pai! Muito famoso esse jogo! Não, e você só tem essa cabaninha, né? E um monte de negócio ali! Famoso vai ficar quem deixar um like! Deixar um like bem grande nesse vídeo aí! É! É, pai! E quem se inscrever no canal... Também vai ficar mais famoso ainda! E também quem vai ficar muito mais famoso é quem compartilhar com seus amigos! Ah, isso... É sensacional! E agora nós temos que achar... A aranha! A aranha tá assim, ó! Cadê todo mundo? Tô todo mundo fugindo de mim! Coitadinha da aranha! Ei! Alguém caiu aqui! Derrubaram aqui, meu! Eu acho que a aranha foi embora! Ha, 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 ha! Eu acho que não! Pelo menos eu acho, né? A dona aranha subiu pela parede... Ah, se todo mundo tá caindo! O pai é o sobrevivente! Ai, cara! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, ela tá me mordendo! Bate nela! Ai! Ixi! Game over! Bom! Espero que tenham gostado, né? Por nós é isso! É! Até uma próxima, porque esse aqui não deu bom esse jogo de hoje. Deu game over. É verdade. Tchau, pessoal! Até a próxima!